Fala, meu povo! Bora bater um papo sobre essa treta do presidente da Netflix, o Ted Sarandos, ficar dizendo por aí que ele é o grande responsável pelo sucesso de Friends. Antes de mais nada, deixa o seu like aqui nesse vídeo que a gente vai mergulhar nas tretas que envolvem Friends e que ganharam muito mais impulsionamento agora em 2019 por conta dos 25 anos da série. Recentemente, a dona Jennifer Aniston, que é a nossa Rachel Green de Friends, decidiu entrar no Instagram. A gente já sabia, através dos Instagrams da Courtney Cox, que é a Mônica, e da Lisa Kudrow, que é a Phoebe, que elas faziam algumas reuniões, que elas continuam sendo amigas, que quando vai comemorar os aniversários uma da outra, todo mundo se reúne, mas a gente não sabia muito bem se os meninos estavam nessa. Tem muita notícia também negativa sobre a carreira deles e sobre o pós-carreira deles. É muita polêmica sobre todos os atores de Friends. Então a gente não sabia ao certo como era a amizade deles agora em 2019. Só que dona Jennifer Aniston decidiu criar uma conta no Instagram e postou uma foto recente, tirada de celular, de uma pequena reuniãozinha que os Friends, de Friends, fizeram recentemente. E tava todo mundo. E o mundo inteiro ficou desesperado. Em menos de 24 horas, dona Jennifer Aniston quebrou o Instagram, fez com que ninguém conseguisse seguir a conta dela lá no Instagram. E foi muito engraçado, porque eu que sou muito fã de Friends, desde o inicinho, eu fiquei desesperada por não conseguir seguir a Jennifer Aniston. Ela conseguiu realmente causar, assim, uma ansiedade absurda em todos os fãs da série por querer acompanhar a vida dela, que não era nada ainda no Instagram. Era só uma foto dos Friends que a gente conhece. E aí ela foi bem tendenciosa na legenda. Ela colocou assim, agora nós somos Friends do Instagram também. E quem não quer ser Friends de Jennifer Aniston, nossa Rachel Green? Enfim, agora já tá tudo bem. Ela já pediu desculpas, inclusive por ter quebrado o Instagram. Só que nessa bola de neve de conteúdos e informações sobre Friends, surgiram outras polêmicas, porque sempre tem alguém querendo conseguir alguma coisa na rebarba do sucesso de outra pessoa. A gente já teve muitas notícias falsas durante todo esse ano sobre o revival, sobre reboot, sobre filme de Friends, episódio final, episódio comemorativo de 25 anos, de 30 anos, seja lá do que for. Já teve entrevista da Jennifer Aniston no programa da Ellen DeGeneres comentando que ela acha que seria muito legal uma continuação de Friends, mas que ela não sabe se seria possível. Já tivemos também muitas entrevistas dos outros atores dizendo que não querem fazer isso. A própria Lisa Kudrow, que interpreta Phoebe, disse que seria muito triste ver uma história de Friends agora, 30 anos depois, porque o que dava graça pra eles naquela época era eles serem pessoas extremamente inexperientes com relação ao mundo, com 20, 30 anos, tentando se descobrir nas suas vidas adultas e tudo mais. Aí ela falou, se a Phoebe Buffett for exatamente como ela era 30 anos atrás, eu vou sair do set triste, porque eu espero que a minha personagem tenha amadurecido e tenha se transformado numa boa esposa, numa mamãe, agora que ela tem família e tem todo um contexto adulto pra viver. Eu, de certa forma, concordo um pouquinho com a Phoebe. E concordo também com a Rachel, de que talvez fosse muito bom aquela que já concorda com a Phoebe e com a Rachel, porque eu não tenho maturidade de separar personagem dos atores. Eu concordo com as duas, porque da mesma forma que o meu lado fã quer ver mais de Friends sempre, e toda foto que eles postam é uma alegria no meu coração ver que eles ainda são amigos e ainda se encontram, porque eu imagino as reuniões dele exatamente como era na casa da Mônica. Por outro lado, eu concordo com a Phoebe, que talvez seja triste realmente eles ainda serem as mesmas pessoas 30 anos depois, porque nós não somos as mesmas pessoas que éramos há 10, 15, 20 anos atrás. Então eu meio que concordo com as duas. E aí, pra colocar a cereja em cima desse bolo e finalizar a grande polêmica de surfar na onda do sucesso de Friends, agora com seus 25 anos de comemoração, o Ted Sarandos, que é o CEO da Netflix, deu uma entrevista pra Vanity Fair, e ele disse que boa parte do sucesso atual de Friends se deve à própria Netflix. E aí os fãs enlouqueceram em reação dizendo que é um absurdo ele ter essa autoestima tão elevada de dizer que ele é a pessoa responsável. Ele não falou que é ele, ele falou que é a Netflix. Mas as pessoas já estavam, como assim Ted Sarandos acha que ele é o responsável pelo sucesso de Friends? Friends tem 25 anos? A Netflix tem 25 anos? Não tem. Só que assim, tirando um pouquinho também dessa explosão de reação que acontece quando alguém como ele fala alguma coisa assim, a gente precisa concordar que a Netflix popularizou muitas séries antigas. Se não fosse por conta do catálogo da Netflix, talvez boa parte das pessoas que não tinham TV por assinatura entre os anos 90 e os anos 2000 nunca tivessem maratonado as 10 temporadas de Friends. Mesma coisa eu posso falar sobre Gilmore Girls. Muita gente conheceu Gilmore Girls por conta do revival que a Netflix fez. Então eu acho que sim, a Netflix talvez tenha uma boa parcela de responsabilidade ali na popularização atual de Friends. E eu acho que talvez seja isso que ele tenha falado na entrevista. Só que como a gente sabe, quem conta um conto aumenta um ponto. Então talvez uma vírgula, um negócio ali tenha sido colocado na frase dele e as coisas explodiram aí em tabloides e tudo mais. Talvez como não tenha sido originalmente falado. Comenta aí pra mim qual é o seu personagem favorito de Friends. Se você tá tão animado quanto eu com tudo que tá rolando na mídia sobre Friends. E feliz se o seu eu, adolescente ou de 20 e poucos anos, que assistia Friends há 25 anos atrás, está agora plenissimamente alegre por ter tanta coisa maravilhosa de Friends rolando. E todo mundo tá amando uma série que talvez fosse só sua há 25 anos atrás. Beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri